De acordo com o governador, esse público não é contemplado nos grupos prioritários. O anúncio que toda a população acima de 18 anos será vacinada foi feito no Palácio Iguaçu durante a segunda-feira. A boa notícia é que com a manutenção do cronograma do Ministério da Saúde, com esse volume de vacina que estão chegando todas as semanas, nós vamos conseguir vacinar a população acima de 18 anos até meados, no máximo final de setembro. Isso quer dizer que as pessoas que têm 18 anos, acima de 18 anos, até o mês de setembro, até o final do mês de setembro, nós vamos vacinar toda a população do Paraná com pelo menos uma dose, que já ajuda, obviamente, a gente criar uma imunização importante para proteger as famílias paranaenses. Em Pato Branco, a Secretaria da Saúde informou que, a partir de quarta-feira, começa a vacinação de pessoas com 55 e 56 anos ou mais. Pessoas nessa faixa etária que residem nos bairros deverão se dirigir às salas de vacina, que pertencem à região de cada um, das 13 às 16h30. Moradores da áreas centrais descobertas por Estratégia da Saúde e da Família receberão as doses em modelo drive-thru, das 17 às 18h30, no Parque de Exposições. Moradores das áreas centrais que não possuem carro devem se dirigir à sala de vacina central, das 8 às 17h. Ela não fecha ao meio-dia. Os documentos obrigatórios são documento pessoal, carteira de vacina e comprovante de residência. E, de acordo com uma nota técnica da Secretaria Estadual da Saúde, as gestantes e puérperas até 45 dias pós-parto, sem comorbidades, também serão contempladas nos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19 e, por isso, recebem, neste momento, as doses. Sexta-feira foi emitida a nota técnica número 9 da Secretaria de Estado da Saúde, de 2021, dizendo e afirmando a necessidade da vacinação das gestantes do Paraná com vacinas Coronavac e com vacinas Pfizer. É um acordo que nós fizemos com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná. A vacinação para gestantes e puérperas sem comorbidades começa a partir de quinta-feira, 17 de junho, em Pato Branco. Estamos liberando a vacinação das gestantes, desde que, gestantes sem comorbidades, desde que sejam acompanhadas de uma prescrição, de um atestado médico, do seu médico assistente, garantindo a necessidade desta vacina. Para vacinar, é necessário agendamento prévio na unidade de saúde a que pertence.